Eu sou MC Gabi, eu vou mandar pra tu assim Eu sou MC Gabi, eu vou mandar pra tu assim 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 É bola bem gostoso, descendo no quadradinho Eu vou mandar pra tu assim Descendo no quadradinho Eu quero ver se tu é forte Eu quero ver se tu é trava Lança o quadradinho Agachado Lança o quadradinho Agachado Lança o quadradinho Agachado Vai, 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 vai Ô não dá pra tu assim É bólar em gostoso, descendo no quadradinho eu quero ver se tu é... Lança o quadradinho agachado Lança o quadradinho agachado Lança o quadradinho agachado Lança o quadradinho